Meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho, dia muito especial aqui em casa para nós, principalmente, né? É dia dos namorados, sim, coisa boa. Nossa, é um dia muito lindo, né? Para todos os namorados. Mas em especial aqui em casa porque foi exatamente 25 anos atrás que eu e meu marido nos conhecemos e demos nosso primeiro beijo. E daí, então, desde esse 12 de junho de 1994 que a gente está junto, né? Às vezes teve aquelas briguinhas, larga, volta, né? As meninas são 25 anos de união, né? Juntando namoro, noivado, casamento, né? E é isso. Gratidão a Deus mesmo, né? Por ter me dado esse marido maravilhoso, né? Que me ama, que pai, um ótimo pai, né? Uma pessoa do bem, trabalhador, que faz de tudo para a família. Ah, gente, só gratidão mesmo. E hoje a gente começa o dia especial, né? Montei uma mesinha. Ontem à noite mesmo eu já deixei uma mesinha posta, né? Para a gente tomar um café da manhã juntos. Só que a mesinha posta não vai ser só para nós dois, né? Porque tem uns filhos, né, gente? Então, assim, eu não dou conta de falar que vou montar uma mesinha só para duas pessoas sabendo que tem uns filhos aqui também, né? Que moram com a gente. Então, eu vou preparar o cafezinho da manhã, né? Teremos almoço especial também. Espero que vocês me acompanhem. E para você que ainda não faz parte da nossa família, se inscreva e já deixe seu like, que é muito importante para mim. Clica no sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Bora para mais um vídeo. Olha que gracinha, ó. Eu falo que eu quero colocar essa mesa lá na cozinha para mim ter o prazer de estar montando mais mesinha posta, sabe, gente? Porque querendo ou não, aqui na sala, no dia a dia, no corre-corre, fica mais complicado, né? Então, ela estando lá na cozinha, eu posso estar montando sempre. E é uma coisa que fica tão linda, tão charmosa, né? Tão aconchegante. Nossa, todo mundo gosta, né? Acho que não tem como gostar. Eu não esqueço da primeira vez que eu fiz a nossa mesinha posta. Gente, meu marido chegou a emocionar. Ele falou assim, gente, eu nunca imaginei um dia poder sentar a mesa com uma mesa tão linda e tão charmosa assim. E assim, agradecer o resto do dia. Ah, é muito bom, muito gratificante. E assim, agradecer o resto do dia. Enquanto o cafezinho fica pronto, eu já vou bater um sutil. O suquinho de maracujá, tá? Pra gente, né? Recordamos com a pia limpinha, ó. Escorredor de louça. Escorredor de louça também tranquilo, né? E é isso. Agora eu já vou bater nosso suquinho de maracujá pra passar nosso cafezinho. Quando eu bato o suco de maracujá, uma dica, né? Às vezes a pessoa já acaba de bater e já coa. Eu deixo descansando aqui um pouquinho pra semente descer toda pro fundo, né? Quase toda. Pra depois tá colocando aqui na jarra e coando. Porque eu corro, porque querendo ou não, ainda fica uns pedacinhos de sementinha, né? Mas assim, pouquíssima quantidade. Porque se a gente já acabar de bater, já despejar a nossa, aí passa muita semente na pineira. Tem que tá limpando toda hora, né? Ficou a nossa mesinha do café da manhã, ó. Tá vendo? Aí eu comprei um mamãozinho, né? Parti, presunto e mussarela, pãozinho de queijo. Com o currilli comprei, né? Comprei um pãozinho fresquinho também, né? E é isso. O suquinho de maracujá com o cafezinho. E tá assim. Nossa mesinha do café da manhã. Hoje a pessoa até tirou a roupa de faxineira pra tomar café, né? Uma cafezinho especial com o maridão, né? From a distance, you can tell. You and me Meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors Né, gente? Assim que tomamos café da manhã, a gente deu uma saídinha, foi lá no centro, né? Resolveu algumas coisinhas e já chegando, já é 11 horas. Comecei a preparar o que a gente vai tá usando pra mim tá fazendo o almoço, né? Hoje eu quero tá fazendo de almoço um peixe muito especial, gente, que eu simplesmente amo, é meu gênero que faz. Então assim, ele passou a receita passo a passo direitinho, né? Com o maior carinho, achei o máximo. E explica bem, né? E explica bem, né? Acho que a gente pode até abrir um canal culinário. Mais brincadeiras à parte, já comecei a preparar, né? Os alimentos do jeitinho que ele me explicou e o que der eu vou mostrando aqui pra vocês, tá? E depois a gente continua com a nossa rotina da tarde. Vou tá utilizando essa panela de pressão, que é a panela maior que eu tenho, tá? Não que eu vou fazer na pressão, mas eu vou usar a panela pelo tamanho. Então, vou tá utilizando essa panela. Já coloquei uma água esquentada aqui, que chega um ponto que a gente vai precisar de água, que é mais ou menos 1 litro e 200, né? Aqui tem dois pimentão, um pimentão amarelo e um vermelho picado em rodela. Aqui eu triturei uma cebola e três dentes de alho. Aqui tem dois tomates picadinhos, né? Triturados, né? Porque eu uso o Turbo Chef, então acaba que dá uma triturada. Azeite, vou tá refogando a cebola, tudo no azeite. Vou gastar duas garrafinhas de leite de coco, né? E ele utiliza tilápia no peixe dele, que ele faz, né? Peixe ao molho. Ele fala peixe à telha, né? Mas assim, pra nós vai ser o molho mesmo, porque vai ser na panela, normal, não vou servir à telha. Aí aqui tem mais ou menos 700 gramas de filé de... Ai, gente, esqueci o nome do peixe. Mapará, tá? É esse o nome. Eu não tô utilizando a tilápia, porque a tilápia tava muito cara no supermercado. Só tinha, assim, três bifinhos, num pacotinho, era 20 reais. Então eu comprei esse aqui, 700 gramas, que apresentava uma quantidade maior, pelo menos. E paguei 23. Então eu achei que compensou mais, né? Então, assim, aí vocês utilizam a tilápia ou uma pará, o que vocês acham melhor que caber no bolso de vocês, tá? Tô utilizando esse aqui. E aqui o peixinho já tá marinando, né? Já há algum tempinho. E eu aqui só temperei com sal. Ele falou assim, é sal fino, só sal mesmo, né? A gosto. Cuidado pra não salgar, claro. E exprimi dois limões por cima, tá? Então já tem um tempinho que tá marinando. E outra dica que ele deu, a gente nunca deve descongelar peixe na água, tá? Então a gente for fazer alguma receitinha de peixe, sempre descongela bem antes. Primeira coisa, colocar azeite na panela, refogar bem a cebola, né? Ó, que aqui tá a cebola e o dente de alho. Aí, mas não a ponto de ficar moreninho, tá, gente? É o ponto de dar uma murchada mesmo, já coloca o pimentão. Tanto o vermelho quanto o amarelo. 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 Gente, já tá um caldo aqui, né? Agora eu vou deixar ferver por mais ou menos 20 minutos, tá? Aí eu acrescentei um pouquinho de sal Pouca coisa, porque o sal já tá temperado, né? E um pouquinho de pimenta do reino Tá? E então aqui tem cebola, alho, pimentão, tomate E as duas garrafinhas de leite de coco E mais um litro e duzentos de água, tá? Então agora vai ferver aqui por mais ou menos 20 minutinhos Pra depois eu colocar o peixe Depois de colocar o peixe é mais ou menos mais 10 minutinhos Gente, já coloquei o peixe agora no molho, né? Deixei o molho cozinhando aí por 20 minutos Coloquei o peixinho agora Vou deixar cozinhando mais uns 10 minutinhos Vou acrescentar aqui que eu esqueci Um pouquinho de colorau também por cima, tá? E tá faltando cebolinha e salsinha Que eu esqueci de comprar Falha nossa, né? Aí eu acho que vai sem mesmo Porque lá nos mercados só pra buscar cebolinha e salsinha Acho que não vai com... Não convém muito Então eu vou deixar aqui agora fervendo mais uns 10 minutinhos E depois eu vou jogar um pouquinho por cima do caldo Pra dar uma engrossadinha É um pouquinho de farinha de mandioca, tá? Mas é pouca coisa mesmo Devagarinho Porque senão empelota, né? E fica muito grosso O peixe tá ali cozinhando, né? Até troquei ele de chama Coloquei aqui nessa panelinha Um pouco de margarina E essa batata aqui, ó Eu dei uma cozinhada nela Não a ponto de desmanchar, tá gente? Já também coloquei um pouquinho de sal na água Porque ela já fica mais salgadinha E vou tá fritando ela aqui Nessa margarina, tá? Mas não é igual fritar no óleo Que é aquela panela cheia de óleo, não Eu, a primeira vez que eu faço Não vi meu genro fazendo Mas eu comi, gente Ficou muito gostoso Só que eu não vi o modo dele preparar Então ele só falou que fritou ela na margarina Aí então assim Eu tô fazendo da minha cabeça Que eu imagino que é assim mesmo Eu peguei 3 colheres de sopa de margarina Coloquei aqui na panela Tá até derretendo já com calor Mas ainda nem liguei o fogo E vou fritar essa batata aqui Devagarinho, mexendo devagarinho Até ela ficar levemente dourada Que ela não vai ficar fritinha mesmo Que ela não vai ficar fritinha mesmo E 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 claro né gente Pra acompanhar não pode faltar nosso arroz fresquinho Delícia Já tá prontinho também Agora já vou retirar a batata E já mostro pra vocês O ponto da batatinha, tá vendo? Nossa, mas fica uma delícia Vocês não tem noção Pelo menos eu amei Agora já vou retirar ela Porque também tem necessidade de dourar mais do que isso Tem uma mesinha simples Aqui mesmo na cozinha Porque de manhã eu já montei lá na sala Aí eu falo que eu queria muito aquela mesa Aqui na sala, aqui na cozinha Mas aí eu teria que já jogar minha cozinha Pro lado de fora Mas é uma pretensão que eu tenho Cozinhar do lado de fora Daqui um tempo, se Deus quiser E colocar minha mesa aqui Porque aí vai ficar Aí eu vou jogar geladeira Esses armários Tudo pra lá né E quem sabe daqui um tempo Fazer uns planejados aqui embaixo né Mas enquanto isso Mesinha tá posta né Simplesinha Mas tá lindinha também O legal gente Daquele suplá de manhã é isso Que ele é dupla face Tá vendo A gente tem dois joguinhos Né Pra tá revezando Num só Nossa é muito bom Ó a camparelinha aqui É muito bom mesmo Aí de manhã eu usei esse lado E agora eu uso esse Tá vendo Gente o peixinho ficou pronto Ó tá vendo Aquela hora que eu tava colocando devagarinho Era farinha de mandioca né Pra dar uma engrossadinha no caldo Ó Tá vendo Fica muito bom E só faltou mesmo A salsinha cebolinha Que eu acho que também Faz toda a diferença né Mas infelizmente Eu não tinha Né Então o peixinho tá pronto E a batatinha também ó Ela fica desse jeito Muito gostosa Tá Bem aí O que você achou do almocinho de hoje Gostou Tá provado ou não Maravilhoso Bem Top Gostou também Maria Gostaria Gente isola a bagunça atrás Daqui a pouco a gente dá um jeito Que bom então Que gostaram Um abraço Feliz dia de namorado pra todos Pra nós Te amo muito Vem mal Também Então gente Pós almoço Né Agora vou começar a nossa labuta aqui Gente mas a minha casa tá de perna pro ar Cês não tem noção Foi uma mexida tão grande hoje Na parte da manhã Que fez assim Tá uma muvuca Então vou começar aqui pela cozinha né Lá dentro eu só vou organizar mesmo Não vou mexer com limpar a casa Só deixar organizado Porque tá desorganizado Só arrumei meu quarto hoje E colocou umas roupas pra lavar E dá um jeitinho na cozinha Porque a cozinha tá não organizada Já tá valendo né Porque não tem como Aí pós almoço Devia ter feito a sobremesa Não fiz né Mas é porque eu investi no café da manhã E a sobremesa ficou Aí agora a tarde Eu deitei um pouquinho Pra descansar com o marido Agora eu tenho que trabalhar E a gente vai lá botar E a cozinha tá assim gente Toda estilosa Olha que coisa mais linda da vida Bora lá né Começar Tchau 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 Finalizada com sucesso Finalizada sim né Limpei Ravei toda a louça Enxuguei Vocês podem observar Vocês já até comentei lá no Instagram Que eu sou de fases Então tem fase que eu lavo a louça, não enxugo e não guardo Espero ela secar sozinha pra me guardar Mas eu tô naquela fase que eu não tô podendo ver louça em cima da pia Então eu lavo tudo, enxugo e guardo Então aí tá, a louça tá lavada, já enxuguei, já guardei As bancadas estão limpinhas, a mesa também já tem ordem A fruteira precisando reabastecer Mas é porque eu tive nos mercados essa semana, mas eu não fui pra buscar verduras Eu quero ir no sacolão, tem mais opção Quero ir tranquila, quero gravar pra vocês Então por isso que eu ainda não reabasteci Mas tem algumas coisinhas na geladeira e a fruteira só fica fruta mesmo Mas assim, verdurinha, alguma coisinha tem ainda Aqui também tá ok, né? Fogão tá limpinho, aquela panelinha ali só o restante do peixe Que também sobrou pouco, que eu guardei Deixei até aqui em cima mesmo, que a noite é só esquentar com arrozinho E pronto, janta tá pronta Que eu vou editar vídeo hoje à noite Então não posso mexer com mais nada nessa cozinha Já tá interditado E é isso, agora eu vou fazer a limpeza do piso E parti-lo pra dentro só mesmo pra dar uma organizada Porque tá bem desorganizado E é isso, tirei esse tapete aqui pra lavar também Que já passou da hora, já troquei o paninho de prato do fogão Tirar esse lixo e bora lá E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Agora eu vou lá buscar a Maria Fernanda, já tá de tardezinha, uma tarde gostosa. Demos conta da nossa labuta de hoje, que eu achei que eu não ia dar conta, né? Mas eu não quis mostrar muita limpeza, né, gente? Até porque hoje não era dia de limpeza. Mas é isso. Beijo, beijo, beijo. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.